Vou falar que foi toda a escolha bem, eu sou um deck builder profissional. Peraí, peraí, vamos falar aqui ó, que esse aqui é o vídeo que vai sair na época, entendeu? A gente quer entender. Oh, muito obrigado, deixadão, tamo junto. Me diz uma coisa, então quer dizer que você, o Reich, o judeu e quem mais? O João, iam com o mesmo deck, você resolveu mudar o deck? Na verdade, eu treinei um pouco com o mesmo deck e um pouco diferente. Um pouquinho assim, diferente. E quem topou? Eu. E quem não topou? Todos os outros. E quem topou? Não, 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 fala os nomes, por favor. Agora eu não tô entendendo. O judeu, o Reich e o João. Obrigado. E quem topou? O Glauber. Ah, não, o Glauber e o Guio. Aê! Link na descrição. Link na descrição. Então se você quiser ver o vídeo da decklist, vai estar lá no meu canal. Quando sai isso? Provavelmente segunda-feira, porque eu tenho que viajar pra Maringá hoje ainda. Amanhã eu chego em Maringá, trabalho o dia inteiro, porque eu trabalho, sou um trabalhador. E à noite eu posto o vídeo. É isso. Fechado. E vai postar dizendo quanto custou a decklist e como você é rico. É. Sobre a decklist, tem muitas pessoas que me emprestaram tudo. Eu montei o deck aqui na mão na sexta-feira. Cheguei sexta-feira em São Paulo e peguei o deck em mão só na feira. Eu sei bem isso. O Glauber me mandou mensagem na quinta. Ô, você não tem uma igreja aí não? Ou duas? Eu falei, caramba, uma igreja na quinta-feira? Eu tinha conseguido uma. Eu tinha uma só pra jogar. Eu tinha uma só pra jogar. Tá, aqui não conhecia o pessoal usar só duas eclésias pra ele pegar e prestar. É verdade, eu falei, ô, eu acho que... Ele tava, meu jogo, eu vou fazer o certo. Em vez de a gente cortar isso aqui, a gente devia cortar uma eclésia, velho. Mas o velho fechou. Essa eclésia que vai cortar que você vai fazer o mepesta aí, parça. Então é isso, vai lá pro canal do Glauber Review. Que vocês vão ver daqui a gente amanhã. Muito obrigado, valeu.